Olá, eu sou Cláudia Carnevale, sou jornalista, faço parte da equipe da ReproLatina e estou aqui hoje juntamente com a Júlia Martins, que é estagiária da ReproLatina, para falar um pouquinho sobre o site Anticoncepção Online e um pouquinho também sobre anticoncepção. Oi Júlia, tudo bem? Oi Cláudia, tudo bem com você? Tudo bem. Júlia, conta um pouquinho do seu estágio na ReproLatina, o curso que você faz na Unicamp, conta um pouquinho para a gente. Bom, eu faço letras na Unicamp, mas já estou formada em estudos literários também na Unicamp. Esse ano, em 2020, comecei a fazer estágio na ReproLatina, conheci a ReproLatina no final do ano passado, 2019, e aí esse ano rolou essa oportunidade de estagiar no projeto Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos. E aí estou aqui, já final do ano, já completo um ano de ReproLatina, estou muito feliz e aprendendo muito também. Ai, que bom Júlia. A gente ficou sabendo que você teve uma dificuldade para usar um método contraceptivo, né? Daí surgiu a ideia da entrevista. Queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu, qual foi a sua dificuldade? É, isso mesmo Cláudia. Na verdade, tem já uns três meses que eu estou tentando colocar o DIU de cobre, né? E eu tive muitas dificuldades tanto na rede pública quanto na rede privada. Eu tenho o privilégio de ter um plano de saúde, né? Então isso já facilita um pouco as coisas para mim, mas ainda assim não consigo, né? O que acontece? Na rede privada demora um tempo para o plano aprovar e essa parte foi ok, né? O plano aprovou, mas a minha menstruação não condizia com a agenda da médica. Então aí tinha que esperar mais um mês e aí em um dos meses a médica estava afastada. Então não consegui colocar e aí eu não podia passar com outra médica porque o plano tinha aprovado no nome de uma médica específica. Então eu tive que esperar mais um mês e aí depois desse um mês eu não estava menstruada no dia em que a médica atendia. Então cada mês foi uma coisa diferente, assim, eu não consegui ainda colocar. E aí o que eu falei? Bom, vou tentar na rede pública, né? Já que está tão difícil assim na rede privada, eu vou tentar na rede pública. Vim aqui na Unicamp, no Planejamento Familiar. O problema do Planejamento Familiar é que ele é muito procurado. A gente tem um problema de acessibilidade do DIU aqui em Campinas e região. E eu não posso confirmar isso, mas eu tenho suspeitas de que isso rola no país inteiro. Mas a gente tem um problema aqui porque os postos muitas vezes dizem que tem disponível, mas não tem o profissional que possa fazer inserção do DIU, né? Porque o DIU ele requer um preparamento, uma preparação específica, né? Um conhecimento específico para fazer a colocação. Então até pode ter o dispositivo, né? O DIU, mas não tem um profissional que consiga colocar. E muitas vezes diz que tem, mas aí também quando você vai ver na prática, as mulheres ficam assim meses tentando, né? Muitos médicos pedem ultrassom transvaginal e para você fazer isso no serviço público é uma fila de meses, pelo menos quatro meses. E nesse tempo, né? O risco de você engravidar é muito alto. Então, assim, o DIU é um ótimo método, por isso que eu escolhi. Para mim funciona muito bem. Eu já tive DIU antes, mas precisei tirar. E para mim funciona muito bem, então eu queria colocar de novo, só que fico encontrando essas dificuldades, né? E aí é muito frustrante, porque você pensa... Por exemplo, eu estou aqui na Revrolatina estudando sobre direitos sexuais e reprodutivos, aprendendo que eu tenho esses direitos e que eu quero poder exercer esses direitos. E aí quando eu vou botar isso em prática, eu sou impedida, né? Porque tem esse problema na rede pública e na rede privada, né? E, enfim, acho que a gente pode listar uma série de razões para isso acontecer, mas isso não deveria acontecer, né? Então, como que a gente faz para que isso não aconteça? É isso que a gente está pensando agora junto com a Revrolatina, junto também com um grupo de pessoas que eu faço parte na Unicamp, que a gente cuida de casos de opressão, enfim, a gente chama de comissão acolhedora. Então, dentro também desse espaço, eu tenho discutido sobre isso e a gente tem pensado alternativas para a gente conseguir exercer esse direito, né? De ter um método, ter acesso ao método anticoncepcional de alta eficácia e de longa duração, que é o UDIU. O terceiro mês agora, terceiro ciclo que eu vou tentar, e aí eu até esqueci de falar antes, né? Mas o que acontece na rede pública é que tem muita procura. Aqui no Planejamento Familiar, eles colocam de segunda a terça, quarta e sexta, só que são de 5 a 10 por dia e tem muita procura. Então, por exemplo, eu cheguei lá em um dia, numa segunda-feira, e você precisa estar menstruada, né? Então, eu cheguei lá em um dia, numa segunda-feira, que tinham sete vagas, eu era número oito, eu cheguei lá cinco e meia da manhã e não conseguia a vaga. Mais de dez mulheres voltaram pra casa, porque também não conseguiram, tinha uma fila já enorme, sete horas da manhã, que é a hora que abre. E aí, no dia seguinte eu voltei, quatro e meia da manhã, eu falei, vamos mais cedo, né? Porque mais chances. Quatro e meia da manhã tinha quinze mulheres na porta. Quatro e meia da manhã, então você imagina. No primeiro dia que eu fui, a mulher que era a primeira da fila, ela chegou duas e dez da manhã. Exato. Agora imagina, se essa mulher não tem condições de pegar, porque ou ela pega um transporte público, o último ali, perto da meia-noite, e passa a noite inteira no escuro, ali na porta, ou ali pelas redondezas da Unicamp, ou ela precisa disponibilizar um dinheiro pra pegar um transporte por aplicativo, ou então ela precisa ter um carro próprio, alguém que leve ela de carona nesse horário, né? Então, os riscos que essa mulher está sofrendo, e eu lembro que ela dizia, eu tenho dois filhos, eu não posso engravidar de novo. Então, eu fico, assim, bem surpresa, até, tô começando agora a estudar, né, direitos sexuais e produtivos, e eu fico bem surpresa com esse descaso da rede pública, ou também da rede privada, porque métodos anticoncepcionais é sobre prevenção, né, e a saúde não tá olhando pra prevenção, muitas vezes. Isso porque a gente tá falando de uma universidade que é referência, né, na área de saúde, saúde da mulher, né, você acha que, em geral, as jovens universitárias encontram dificuldade na hora de optar por outros métodos contraceptivos também? Olha, eu acho que sim, porque a gente precisa, eu lembro quando eu era mais nova e eu fui procurar uma primeira vez, né, eu já era jovem universitária, mas eu era bem mais nova, eu fui procurar pela primeira vez, assim, os métodos anticoncepcionais, e eu lembro que eu fui numa consulta, e o médico não me explicou nada sobre os métodos anticoncepcionais, ele falou, ó, toma aqui essa pílula e pronto, sabe? Então, eu acho que a gente encontra muita dificuldade, sim, porque, principalmente, a gente já não sabe muita coisa, né, porque eu acho que a gente, quando a gente já chega falando, olha, sei lá, pesquisei os métodos aqui, e eu quero colocar um deal, ou eu quero um, tomar injeção, enfim, se você já sabe mais ou menos o que você quer, se você já teve a oportunidade de ter uma informação correta sobre os métodos, né, é uma coisa. E aí, o médico, ele vai se sentir impelido a te explicar também, né? E óbvio que eu não quero generalizar, falar todo médico é assim, óbvio que nós temos médicos muito competentes, e que estão preocupados com a anticoncepção, mas também a gente tem aqueles médicos que, muitas vezes, não estão atualizados, ou que estão um pouco negligentes também com essa situação da anticoncepção, enfim. E aí, quando você já chega, sim, sabendo o método que você quer e tudo mais, eu acho que é um pouco mais fácil. Agora, quando você chega querendo conhecer e querendo saber qual você pode usar, qual você não pode, eu acho que é um pouco mais difícil. Ju, a Reprolatina acabou de atualizar o site Anticoncepção Online, né, que é um site sobre os métodos contraceptivos, feito em parceria com a Bayer, né, com o apoio da Bayer, e que está totalmente atualizado. Qual que é a importância de um site sobre esses métodos atualizados para as mulheres jovens em geral, na sua opinião? Nossa, eu acho muito importante, porque eu vi o site, né, tive essa oportunidade de olhar lá e de pesquisar a eficácia dos métodos, né, também, e está tudo tão explícito e tudo tão fácil de entender, que eu acho isso muito importante, assim, né, você deixar isso acessível, essa informação acessível, para que mesmo que a mulher vá ao médico e ele diga que ela não pode usar, ela tenha a dizer, olha, na verdade, existe esse site, né, que está atualizado, tá, de acordo com as normas da OMS, do Ministério da Saúde, e ele está, né, aqui está dizendo que eu posso, né, então, acho que é incrível, é uma chave, é uma carta na manga, assim, né, que a gente tem de poder dizer, olha, eu tenho direito a isso, eu sei que eu tenho, né, tem um site especializado nisso que está me dizendo isso, e aí você pode, enfim, exercer o seu direito de uma maneira melhor, né, e eu acho, o conhecimento é sempre libertador, né, ele sempre consegue expandir o nosso horizonte para outros lugares e as nossas possibilidades, então, a partir do momento que você sabe que você pode usar um método, a partir do momento que você sabe que você pode usar quase todos, por exemplo, que você sabe o seu status de saúde, é um conhecimento sobre você mesma, né, e saber que você tem o direito de escolher o seu método e que o médico precisa respeitar isso, é incrível, assim, e muitas mulheres não sabem, infelizmente. Ju, eu queria agradecer muito a sua entrevista e você que está nos assistindo, se tiver qualquer dúvida sobre anticoncepção, visite o site anticoncepção.org.br. Tchau, tchau!